Meu coração Meu coração é frágil, nunca foi de pedra Mas um guerreiro de verdade nunca se entrega Quem nunca amou atire a primeira pedra Ou me ensine a viver sem você na terra Talvez prefira ficar agora sem ninguém Do que insistir como alguém que não me convém A vida sem você perdeu o significado Talvez nem existam mais os discriminados Veja só como o destino é cruel O amor que era doce transformou-se em fel Eu daria tudo pra poder voltar no tempo E ficar do seu lado a todo momento Você sempre falava, dizia que me amava Juro por Deus, eu acreditava nas suas palavras Toda vez que eu vou dormir eu penso bem em você Dei que eu tentei, mas não consigo te esquecer Custo o que custar, seja como for Eu só queria te abraçar e te chamar de amor Agora sinto na pele o que você dizia Você só vai me dar valor se me perder um dia Você não pode reclamar do que eu estou fazendo Isso aqui faz parte dos seus ensinamentos Você me ensinou, me falando sempre assim Se você quer alguma coisa, lute até o fim Aí meu bem, pra sempre eu sei que vou te amar Aqui na terra, após a morte ou em qualquer lugar Aqui na terra, após a morte ou em qualquer lugar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Pois não existe outra saída Do que Deus uniu Eu tenho fé, nada separa Pois o amor verdadeiro Nunca, nunca se acaba Eu te conquistei, vou te reconquistar Bota fé no que eu falo, pode acreditar Se eu não te amasse, eu não me estaria fazendo Essa declaração de amor aqui nesse momento Eu penso em você todo dia até a semana Apaixonadamente eu te amo, minha dama Ai princesa, se eu tivesse condição Eu colocava o mundo todo sobre suas mãos É a primeira vez que eu sofro de amor As lágrimas que caem equivalem minha dor Tô com saudade dos seus beijos, dos seus abraços Ainda sinto seu perfume aqui do meu lado Você é tudo pra mim O céu e as estrelas A flor mais linda do universo A pura beleza O brilho dos seus olhos Não tem explicação Como uma luz radiante cheia de emoção Me desculpe, me perdoe, eu peço por favor Eu faço tudo no mundo pra ter o seu amor Eu não sei qual seria a minha reação Se eu te ver com outro cara por aí então Você é minha, só minha e de mais ninguém Que Deus escute o que eu falo e os anjos digo amém Eu me entreguei de corpo e alma e coração Pra ter de volta o meu amor, a minha paixão Pra terminar eu vou finalizar e te dizer Se for pra ver você com outro eu prefiro morrer Se for pra ver você com outro Se for pra ver você com outro eu prefiro morrer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Pois não existe outra saída O que Deus uniu Eu tenho fé, nada separa Pois o amor verdadeiro Nunca, nunca se acaba Por toda minha vida E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti